Nesta noite de sexta-feira, no bairro Cristo Rei, a União de Bairros promoveu uma palestra motivacional para as mulheres no 19º Encontro de Lideranças Femininas. Com recursos de parceiros, o evento reuniu um grande público que, além de ter uma boa mensagem, reforça a importância das mulheres na sociedade. O evento foi avaliado de maneira muito positiva pela organização, que projeta diversas iniciativas a partir do encontro. Na Câmara de Vereadores, outro evento marcou esta noite de sexta-feira em Pato Branco. A Associação Iguais nas Diferenças promoveu uma roda de conversa com o tema Ouse Fazer a Diferença. Atividade é alusiva à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, celebrada de 21 a 27 de agosto, que visa o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social deste segmento populacional e para combater o preconceito e a discriminação.